Engraçado, Yasmin Cris, às vezes, o mundo falou assim, nossa, ai, que loucura aquele programa. Gente, ai, que loucura, que pessoal doido. Eu olho assim, eu falo assim, pô, às vezes é uma, é uma, é uma, como é isso, é um fingimento, né? Eu falo, vem cá, porque rico não tem barraco, né? Claro que não vai se expor no programa. Essa é a única diferença. Quanta gente não se separa pra não perder o cartão de crédito, né? Quantas famílias homofóbicas e briga de rico é danada. É tudo, é no avião, é tudo, na lancha, né, e tudo. Então, é uma, agora, é claro, situações diferentes, mas todo mundo tem, então, às vezes, eu acho engraçado as pessoas falando, nossa, que coisa existe mesmo, que a gente tem. Eu falei, existe, não existe na sua casa. Você já brigou alguém? Você já teve, né, alguma família que não aceitou um filho gay? Né? Você já foi alguém que brigou com a sua? Claro que tem, né? Então, é um programa que mexe muito com a gente, sabe? Mexe muito com a gente. Agora, eu, particularmente, assim, eu sou muito grata ao programa, enfim, de ter feito... Agora, não sei se vai voltar, vocês perguntam a Cristina, a nota oficial do SBT, na reunião que eu tive ontem, foi que talvez volte em 2023, né? E tudo. Eu continuo contratada, contratada do SBT, aquele contrato... Gente, indefinido, como é que era o contrato... Indefinido? Não. Não, tem outro nome. Não, é prazer, mas tem outro nome. Sem prazer, indeterminado. 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 Então, vocês me perguntaram, vai voltar? Não sei. Você voltaria? Você tem outro projeto? Não sei. Eu só sei o seguinte, que eu tô muito animada, assim. Eu tava... Eu tava... Saturada, assim, no sentido, né? De ter... Porque, realmente... E eu não gosto de ficar acomodada, sabe como é que é? Sim. Eu sempre costumo dizer que eu não sou a Cristina do Caso de Família, Cristina Rocha, do SBT. Eu sou a Cristina Rocha apresentadora, pô. Então, eu faço qualquer coisa. Então, esse negócio de rótulo, eu fico meio... Né? Agora... E o parar vai parar? Parou? Tipo, deu ou não? Não. Amanhã... Ou amanhã. Hoje, aliás, a gente teria que gravar. Então, ontem na reunião... Eu não sei por quê. Pode falar que é gravado, né? Pode, pode. Pode, com certeza. Porque senão... Hoje é domingo, mas a gente gravou na quarta. Hoje é domingo, é na quarta. Então, na terça-feira, ontem, quando eu fui chamar na reunião, à tarde, que eu não esperava, a gente iria gravar hoje, né? E aí, eu fui à tarde lá, tal. E aí, não teve mais gravação. Quer dizer, as gravações já não tem mais. E os programas gravados vão até o dia 7 de setembro. Tá. Entendeu? Entendi. E... Mas é isso. Eu acho que a gente tem que também... Agora, eu tô pensando assim. Eu tava cansada, fazendo com muita honra o programa, mas muito engessado, porque o formato é engessado, né? É. E eu acho que a gente, às vezes, tem que partir pra outras coisas, outros desafios, entendeu? Entender outros círculos, porque não, você fica muito, sabe, assim, né? Sim. E eu fiquei, porque 13 anos, eu fiquei, né? Nesse tipo de programa, que tenho orgulho de ter feito. Mas eu não gosto de me sentir meio paradona, meio acomodada, sabe como é que é? E, realmente, a gente se acomoda, acaba se acomodando, porque é um programa daquele estilo. Sim. Então, agora, eu tô me sentindo renovada. Você vai dar uma viajada, você vai dar uma descansada? Eu tô me sentindo igual o cachorro quando sai sem coleira, pela primeira vez. Assim, eu tô... Sem o horário de gravação, sem... Não, não, eu tô querendo me renascer. Cristina, apresentadora. Cristina, fazer outras coisas, entendeu? Eu tenho outras facetas que muita gente não conhece. Tem gente que me conhece, só a Cristina Brava, do caso da família. Eu sou uma porra louca, sou super... Meu QI é de adolescente, no sentido assim. Então, eu faço qualquer coisa. Eu sou apresentadora. Não importa o que me dá. Sabe, o que a pessoa me der, eu vou fazer com o maior carinho. Então, eu não gosto de ser rotulada, a Cristina Rocha, só. Então, eu não sei se é porque, nessa minha vida profissional, não sei se calhou, sei lá. Também não... Eu vou morrer sem saber que foi os programas fortes que eu fiz, tirando a louca, Cristina. Foi programas fortes, de policial, entendeu? Então, eu chamo outra Cristina, né? A Cristina que fica a pé da vida. Que fica uma Cristina alegre, Cristina brincalhona, Cristina... Não, você tem vários... Pra diversificar, você entendeu? Sim, é muito versátil. É, então, eu não sou aquela Cristina, sabe como é que é? E isso, às vezes, se sente meio rotulada, sabe como é que é? Então, eu tô muito bem, assim, nesse sentido de ir pra novos desafios, sabe como é que é? Independente do SBT, fora do SBT, ou, inclusive, do SBT fazendo outras coisas por fora, entendeu? Eu não quero ficar parada como eu estava. Sim. Você entendeu o que eu tô falando? Eu ia brincar que agora você passa mais 13 anos fazendo um programa só juntando casais, juntando amigos. A pessoa te procura e você faz a reconciliação. Essa, volta essa, a pessoa. Só coisas felizes, festas, serenata, casamentos. Porque hoje em dia tem tanta coisa, né, gente? É. E eu não quero também ficar só ali, né? Eu não gosto quando rotulam, sabe como é que a Cristina Rocha é? Você pensa em fazer que tipo de programa, assim? Ah, o programa tem tudo. O programa é diversificado, que tem entrevista, que tem... Jogos, tudo. É, porque nunca me deram oportunidade de fazer esse tipo de programa, né? Eu sou muito segura profissionalmente. Sou mesmo. Eu me acho muito segura do que eu faço. Você é maravilhosa. Entendeu? Não, numa boa. De verdade, você é uma apresentadora, jornalista maravilhosa. Mas eu acho que eu poderia ter feito muitas coisas e posso fazer, porque eu não tô morta, nem um cacete, né, que eu tô bem viva, de ainda fazer outras coisas, não sei. Eu tô afim de fazer coisas novas. Sabe quando você tá no ponto, obviamente, eu não sei do futuro, do caso de família, se vai votar, se não vai votar, se eu votar no SBT, se eu não votar no SBT, se eu votar em outro lugar, se eu votar fazendo alguma coisa de internet, eu não sei. Mas eu tô... Sabe quando você sente coisas boas? Sim. De, tipo, renascer? Sabe como é que é? Vem coisa boa vindo do caminho. Não, e você parece que deu uma revigorada. Sabe como é que é? Não sei se vocês estão entendendo, porque vocês são muito novas, assim, que vocês estão nesse meio... Mas isso que não é questão de idade, não. Acho que é bom a gente saber que a gente tá viva e que a gente pode fazer outras coisas. Sim. Sabe como é que é? Então eu tô me sentindo assim, sabe como é que é? Tô me sentindo, claro, tô muito de saudade, assim, das pessoas, mas eu tô bem. Sabe, Sô, você tá bem? Aham. É. A equipe você vai sentir falta, né? A equipe, nossa, o meu diretor, Rafael Belo, é a coisa mais fofa do mundo, um casamento, assim, a equipe é super unida. Eu até acabei chorando porque eles estavam me encarnando. Os câmeras, a gente é unido mesmo, sabe? Unido. O SBT é, assim, mas tô falando casos de família, a gente é unido pra cacete. E eu, então a gente, assim, os câmeras, a parte técnico, os câmeras tem WhatsApp, né? Geralmente câmera, segurança. Então a gente, hoje eu recebi uma mensagem tão linda de, né? Que eu fiquei, ah, que eu sou boa pra chorar. Porque eu sei que os caras são meus amigos, sabe? Assim, gostam de mim de verdade, independente de quem eu sou. Então eu nunca tive esse negócio de ser apresentadora, de ser... Claro, cada um tem um estilo. Tem uns que são mais assim, porque são tímidos e tal. Mas a minha relação com a equipe é maravilhosa mesmo, sabe? Unido, sabe? União, mas sem demagogia mesmo, né? Que é o negócio politicamente correto falar que nós somos unidos e não. Realmente eram unidos. É, eram e somos, né? E somos e tal. A produção continua na casa também, é isso? Olha, isso eu não sei. Você não sabe dizer. Porque ontem a reunião... É, saiu na notícia isso daí. É, é. A reunião... Espero que todos continuem, que sejam aproveitados, mas eu não sei. A única coisa que o Pelé, que é uma pessoa muito bacana, que eu tenho muita convivência com ele, que tem a reunião, é que eu e o Rafael, meu diretor, continuamos, né? Mas, vamos ver. Vamos aguardar, né? Vamos torcer. E televisão é uma coisa tão louca, né, gente? Um dia tá aqui, outro dia tá lá. De repente não vai voltar, de repente vai voltar. Ah, entendeu? Mas eu quero coisas novas, desafios novos, sabe como é que é? Pra agora, pra esse mês, você pensou em fazer o quê? Descansar. Não, agora eu só tô, sabe, me colocando numa nova... Novo mundo, né? Sabe, que nunca fui à praia, quando tá vindo à praia no mar, opa, tô no mar, sabe? Vendo à praia. Então, eu tô curtindo o momento de falar, opa, tem vida fora. Tem vida fora do caso da família, né? É, porque, na verdade, eu tava meio acomodada, mas não é incomodada. Acomodada porque eu tava fazendo um programa que eu tente me dedicar, obviamente, né? Mas eu tô querendo, sabe? Coisas novas, sabe? Jornal novo, pra não estivesse renascendo, sei lá. Sim, você tá mais livre. Agora o futuro, sei lá, não sei. Mas eu tô com muitas ideias aí, enfim, e coisas boas. E eu mesmo tempo, assim, não tô morrendo, acabou, sabe? Acabou... Não, tem muita coisa aí pra você fazer. Então, tenho uma vontade de fazer muitas outras coisas aí. Na internet, você pensa em fazer alguma coisa? Eu penso tudo, né, filho, hoje em dia. Tô pensando tudo. Sabe quando você é muita informação de coisa nova, sabe? Você fala, opa, agora eu posso, sabe? Eu fazer, eu tenho muita energia, eu tenho muita vontade. Então, eu tô me sentindo, assim, igual pinto em lixo, como fala assim, sabe como é que é? Cristina, vambora. Agora, claro, num ponto, obviamente, né? O ciclo, mas, às vezes, os ciclos têm que acabar pra começar em outros, gente, também, né? E acabou super bem, acabou super pra cima o programa, sabe? O que eu sei, oficialmente é isso, que talvez volte em 2023 agora, se vai voltar ou não. Eu não sei, mas, de qualquer maneira, vamos pensar pra frente aí e vamos ver o que vai rolar. Aqui no Belo Horizonte... Aqui no Belo Horizonte... O que é isso?